Música Avelha, surdos, cabeloso, sarai, buburroso, observador, marémanquista, geraldo Alves e outros farangolés, que beleza, hein? Música A turma da maré mancha, chegou para apresentar, o pino do louco, a caça do dia, esse partido que traz alegria, você quer performar, a felicidade é o dançar, tem que saber agarrar, e esse partido que vai, a turma da maré mancha, a turma da maré mancha, da turma da maré, maré mancha, maré mancha, maré mancha, maré mancha, não pode crer, carotão, tá valendo, e é verdade, gente nossa, o impecável maré mancha, é tudo isso aí que você ouviu, e alguma coisa a mais. É pra quem não tá regado e sabe das coisas. Então, meu filho, mas agora você pode rir à vontade aqui na Globo. Você vai enrolar de rir com um quadro que é ho, 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 ho. Hilariante. Mas o que é isso? Que bagunça é essa, hein? Que bagunça é essa? Eu estava aqui, ó. Silêncio. 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 Vamos prosseguir com a nossa aula de anatomia. Vamos falar sobre o corpo humano. Seu Zacarias, senhora. Quantos ossos tem o corpo humano e uma porção? Grande resposta. Grande lance. Viu? Adivina, adivina. As cestões cheias, Zacarias? Eu estudo, não sou com vocês, não. Quantos ossos tem os corpos humanos? Ah, ora. Mas eu estudo, não sou com vocês, não, professora. Olha, professora, hoje pode ser um teu que quiser que eu respondo tudo. Muito bem. Em quantas partes se divide o corpo humano? Depende da cacetada que ele levar. Onde fica o fígado? O fígado? O fígado... De que lado ele fica? Ah, sim. Fica do lado de dentro. O garoto... Que caçabaga! O que? O outro está respondendo tudo. O que é que o outro? Está tudo errado. Mas isso já é outro departamento. Eu falei que ia responder tudo. Agora, se eu iria responder certo ou errado, é outro assunto. Olha, um dia eu ainda perco meu... Oh, meu Deus do céu. Eu perco meu tempo falando com vocês ainda. Eu não sei onde é que eu estou. Seu dedé? Pois é, professora. O senhor sabe me dizer quantos ossos tem o corpo humano? Claro que sei, minha querida professora. Olha, eu vou dar-lhe uma caçada pequena aqui, cara, viu? Excelente. Eu sei. Posso dizer? O corpo humano tem 322 ossos. Ah, então eu tenho 323. Por quê? Hoje de manhã eu tomei uma sopa e engoli um ossinho de galinha. Está aqui dentro ainda. Fala besteiras, meu Deus. Eu faço perguntas fáceis e vocês não acertam. As perguntas são fáceis. Difícil as respostas, dona Ana. E todas as perguntas que eu faço para o dedé, como é que ele sabe sempre? Ele tem mãe viúva. Cala a boca, meu Deus do céu. Olha aqui. O que é que o senhor quer insinuar com isso? Eu não digo... Quero morrer frito, mas não fala aqui. Eu não sou cocô. E o senhor é cocoteiro, sim. Chega, chega. Quais são os sentidos? Os sentidos são 3. Sentido ordinário e mágico. Tu não sabe nada, mas os sentidos são 5. Visão, olfato, paladar, audição e táxi. Muito bem, Dedé. O que é paladar? É quando os vinhês vêm dar alguma coisa para a gente. Então ele vem paladar. Eu, 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 eu venho aqui paladar. Essa paladar foi horrível. Meu Deus. Seu Zacarias, essa foi horrível. Seu Dedé. Poisão, professora. O sentido do ouvido. Audição. Muito bem. E da boca? Palavrão. Faltava isso, né? Última pergunta sobre essa matéria. Viu que maldade? Quando ela percebe que a gente sabe das coisas, ela muda a matéria. Isso já é perseguição. Só porque eu sabia. Já de casa estudava. Sabe nada. Sabia coisíssima nenhuma. Vamos ver a história do Brasil. Vocês sabem que quando o Cabral chegou ao Brasil, viu os índios sem roupa. O que foi que ele disse a Pero Vaz Caminha quando viu os índios sem roupa? Ô, lugar bom pra botar uma fataria. O quê? O animal ignorante. Ô, espiedade clemência. Pra que tanta bronca, professora? É porque eu disse besteira. Claro que disse besteira. Se for besteira que eu disse, se a pessoa abrir uma fataria onde ninguém tem roupa, isso também tem uma inteligência. Isso, pô. A fataria pra quê? Vai lá empecar no Maremança e compra roupa. É isso aí. Nem da metade do preço. Alô, o Cabral levou a turma, tudo peladão, lá pra empecar, tudo pelado pela cidade. Então, tô muito esquisito. Estamos aí. Estamos aí. Olha aqui, gente. Eu juro que às vezes eu chego a pensar que é castigo de Deus comigo. Só pode ser. Ah, mas eu estou aqui pra ajudar a senhora. Seu Dedé, muito obrigada pela colaboração, pelo apoio. Aí tem fruta. Tem. Cala a boca, cala a boca. Só porque vocês não estudam, eu fico falando bobagem. E não tem perigo, eu não tenho mãe nenhuma. Posso prosseguir? Pode, professora. Seu Dedé. Prostégua, prótégua. O que Caminha mandou dizer ao rei de Portugal quando chegou ao Brasil? Que aqui era uma terra rica e generosa. Que aqui vinha tudo. Era só plantar também que dava tudo. Não ficava mentiroso. E foi verdade. Não foi verdade. Os portugueses plantaram mulacas aqui, tá dando mulaca até hoje. Vamos ver outra coisa. Tá vendo? É só a gente saber da coisa, ela muda o assunto, tá vendo? Só a gente acertar, ela muda de matéria. O negócio agora é a gente errar. Vocês estão errando há muito tempo, viu, seu Didi? Ou vocês pensam que quando respondem, acertam? E não? É claro que não. A única que sabe aqui, sou eu que sou a professora. E eu que sei responder muita coisa. E você que estuda bastante, meu querido Dedézinho. Mas tem mãe de Uber. Olha, e se disser, olha, eu ia dizer isso agora mesmo. Que se dissesse que tem mãe viúva, iria apanhar, hein? Não, mas o senhor vai ligar pra viúva. Pra mãe das alunas, onde? Ah, bom, seu Didi, seu Didi. A gente sabe que o seu negócio é outro, né, Cã? Seu Didi, o que foi que o senhor disse? É, Cã? Responda. Responda. Eu não disse nada, eu não tô na sala, aqui eu tô no curral. Ah, bom, e está no curral? Claro. Eu tô vendo aqui um burro. Vai! Vai lá, lá, lá. O senhor está suspensório. Ai, meu Deus. Eu tô suspensório, eu tô supositório. Ai, meu Deus. Te manda, rapaziada. Beleza, tá pra cá nesse quarteto, tá com muita alegria e nós estamos apresentando o programa Que Espanta Tristeza. Que Espanta Tristeza. Turma da Maré Mansa. E agora você saberá onde comprar muito, gastando pouco. E certamente aproveitará. Então, é um presente de qualidade impecável. Diz a hora pra galera, Antônio Luiz. Hora certinha no rio, agora nove e dezenove. Ah, beijo, oi. A turma da Maré Mansa. Tá na Globo, tá legal. Bom, onde seu Antônio? Diga lá, Popó. Eu quero saber por que você elogia tanto essa tal de Maré Mansa. É porque eu fui lá conferir, né, Popó? E daí? Só na Maré, eu vi a maior variedade em roupas e calçados com qualidade máxima, preço mínimo e facilidade total. E tem pra mim também. Oh, Popó, tem pra pessoas de bom gosto com qualquer idade. Principalmente pra quem é jovem. Pô, pô, tô nessa, eu sou jovem. Então vá logo se vestir e calçar muitíssimo bem, por preços super convidativos, com facilidade total de crédito. Como é o lanche? Explica como é o lanche. É moleza. Sai tudo na hora, sem entrada, sem fiador e sem juros mesmo. Mas pra ter direito a tudo isso, precisa o quê? É só ter seis meses de emprego. A Maré tá dando um olho. É isso aí. Vamos lá, minha gente. Mas agora que você já tá sabendo tudo, tudo sobre a Impecável Maré Mança, continue ligado nesse programa que tem muito humor pra dar. O povo não se cansa de ouvir a Maré Mança. A turma da Maré Mança. Pela Globo, garotão e Globo. A Globo é Globo. Diversinho. Então vai. Se chama de Maré Mança. Saem da Maré Mança. E aí